Olá galera, meu nome é Emerson Carvalho, juntamente com o meu irmão Rogério Margaticha vamos fazer uma composição aqui com o nome da música é Lua Briga, juntamente com o nosso grafista Hebert Araújo e a Videomic Produções no mar, agora até a noite no mar Deixar com você um lugar onde posso imaginar Lua Briga, juntamente com o nosso grafista Hebert Araújo e a Videomic Produções no mar, agora até a noite no mar Deixar com você um lugar onde posso imaginar Deixar com você um lugar onde posso imaginar 7h20 , , , , , , . . Whoever 4glas , , , . , , , , , , , Foi firme do respeito Foi firme do seu pé Você, um lugar que eu posso imaginar Ela está, você, um lugar que eu posso imaginar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Brua brilha, valeu galera, estamos juntos Sacou?